A carga estava sendo transportada nesta carreta bitrem, parada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060, no município de Guapó. A apreensão aconteceu depois de uma fiscalização de rotina para averiguar a autorização de veículos pesados para circular em rodovias federais. Decidimos fazer uma abordagem para fiscalizar essa parte do trânsito e começamos a suspeitar que poderia ter um ilícito ali devido à conversa que a gente estava tendo com o motorista. Verificamos a documentação, estava tudo certo, exceto o fato de ele não ter a autorização, mas aí quando olhamos a carga, fomos surpreendidos com essas 40 caixas contendo celulares. Os 2.500 celulares de última geração estão avaliados em 5 milhões de reais. Estavam sendo transportados em 40 caixas de um dos compartimentos da carreta. O motorista de 50 anos não disse como receberia pelo transporte da mercadoria, mas contou aos policiais que pegou os produtos na divisa do Paraguai com Mato Grosso do Sul com destino à Goiânia. A carga era a calcária que veio até, segundo ele, segundo o motorista, até Costa Rica, no Mato Grosso do Sul ainda, divisa ali próximo a Chapadão do Céu, e ele viria à Goiânia para buscar uma outra carga, usando pela BR-060. E aí, aproveitando esse deslocamento, eles estavam trazendo os aparelhos. Os 2.500 aparelhos celulares estavam armazenados em 40 caixas que estavam prontas para serem entregues para um grupo de empresários aqui de Goiânia que são proprietários de lojas em camelódromos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esta é a maior apreensão de produtos contrabandeados do Paraguai dos últimos anos. Pelo alto valor aí da carga, a suspeita da inteligência é que seja um consórcio de comerciantes aqui da região que vende esses aparelhos. A carreta e os celulares apreendidos foram entregues na sede da Polícia Federal em Goiânia, que vai prosseguir com as investigações. O motorista também foi detido e pode ser indiciado pelo crime de descaminho, pena de 2 a 6 anos de prisão.